Imagine a situação, viver sob a proteção da polícia 24 horas por dia. Por muito tempo, essa foi a rotina de um juiz do Mato Grosso do Sul, que foi ameaçado de morte por perigosos traficantes da região. Veja só! Odilon vive sob proteção permanente da Polícia Federal. Os agentes o acompanham 24 horas por dia, seja em casa ou no trabalho. O desempenho de Odilon como juiz rendeu-lhe muitos elogios e o reconhecimento público, mas também ameaças de morte e até um prêmio estipulado em 300 mil dólares por sua cabeça. Por essa razão, a rotina de Odilon sofreu mudanças. Quando morou em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, chegou a dormir várias noites em seu gabinete para não correr nenhum risco. Com relação à liberdade minha, mudou completamente. A atuação da vara, como foi muito ferrenha na fronteira, no cumprimento da lei, evidentemente que enseja um descontentamento por parte dos traficantes e por parte dos sonegadores e lavadores de dinheiro. Odilon de Oliveira nasceu na Serra do Araripe, no agreste pernambucano. Tem um jeito descontraído, fala firme, mas tranquila. É um apaixonado pela profissão. Desde 1987, trabalha como juiz federal e não dá sossego para criminosos ligados ao tráfico e à lavagem de dinheiro. Atuou em Cuiabá, Porto Velho e Campo Grande. No ano passado, foi para Ponta Porã, município localizado no Mato Grosso do Sul. E tirou o sono de muitos bandidos. Condenou 114 traficantes de drogas. Pelo menos 15 chefes do crime organizado no Estado. As penas totalizam 919 anos de prisão. Aplicou multas de aproximadamente 3 milhões de reais. Além de 13 milhões de reais por lavagem de dinheiro. Solicitou confisco de vários bens, incluindo 12 fazendas, mansões e apartamentos de luxo. Fez 17 pedidos de extradição de brasileiros acusados de tráfico e outros crimes. Depois de passar um ano em Ponta Porã, o juiz Odilon de Oliveira voltou aqui para Campo Grande por decisão do Tribunal Regional Federal. Mas quer voltar para a fronteira do Paraguai para terminar o trabalho. Agora, o destino de Odilon está nas mãos do Tribunal Regional Federal de São Paulo. O TRF recebeu diversas manifestações de entidades, como o OAB e a Procuradoria da República do Mato Grosso do Sul, para que Odilon retorne à Ponta Porã. Até os moradores da cidade fizeram um abaixo-assinado com cerca de 3 mil assinaturas para reforçar o pedido. O juiz não pode se ajoelhar diante do poder que o traficante procura demonstrar, que o crime organizado procura demonstrar ter. A Justiça Federal, através de seus juízes, ela só pode se deter diante da sua consciência, diante da Constituição Federal. A Justiça Federal